Lavar a alma. Mas, para lavar a alma, no pleno sentido espiritual, é preciso apropriar-se daquilo que já foi otorgado gratuitamente pelo Senhor Jesus, o perdão dos pecados. Muitos ainda hoje vivem com dificuldade de andarem no bom caminho do amor de Deus. Andam como se diz, um pé no caminho e outro no mundo, isto é, um dia tem fé em Deus e no outro tem também, mas com um pouco de desconfiança. Ora, o que desconfia, não prática as obras da fé. É preciso exercitar a verdadeira fé nos méritos de Jesus na cruz do Calvário, para poder andar de cabeça erguida e consciente da vitória que Cristo proporciona pela remissão do pecador. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados, Mateus capítulo 9 versículo 2, ponto nesse caso o paralítico foi perdoado e também andou. Glória a Jesus! Ele foi perdoado e andou, você também pode receber essa dupla bênção. Não só por um dia ou dois, mas por toda a existência. Permita que a água do poder de Deus, desça sobre a sua vida e purifique todo o seu interior, perdoando, lavando, tirando toda mágoa, rancor e ódio e transformando o seu ser, renovando a sua vida. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente, Hebreus capítulo 13 versículo 8. Venha hoje, venha agora mesmo e usufrua do poder de Deus para fazer de você, alguém em paz consigo mesmo e com os outros. Deus está lhe dando uma nova oportunidade, faça com ele um novo pacto. Muitas pessoas, hoje em dia, estão fingindo acreditar, mas não acreditam. É preciso mergulhar na fé em Cristo para obter tudo aquilo que Deus tem prometido através dos seus ministros espalhados por toda a face da terra. E disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me, e me fez voltar para a margem do rio. E, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, as águas tornassem saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muito peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar neste rio. Ezequiel capítulo 46 versículos 6 a 9. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João capítulo 4 versículo 14. Amém?